Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer o ponto fantasia, tá? Desse cardigan aqui, olha só, ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou usar uma lãzinha, tá? Uma lãzinha, é acrílico, ok? Bom, pelo toque deve ser acrílico. E um fio de algodão, tá bom? Uma linha. Esse daqui é linha, esse daqui é lã. Uma agulha de 2.3 milímetros, tá? Esse ponto, ele é apenas duas carreiras, tá? E ele é reversível, tanto de um lado como de outro é igual. Bom, antes de começar a aulinha aqui, tá? Eu vou perguntar uma coisa pra vocês e pra quem souber, por favor, me responda. Eu queria fazer um vídeo à parte, mas não vai dar. Por quê? Porque a maioria não assiste, tá? Vocês sabem como retirar o esmalte UV, né? Eu comprei um produto aqui exatamente pra remover o esmalte UV, só que ele não removeu. Olha só, né? Ok? Então, é isso que eu queria perguntar pra vocês. Esse aqui ainda tá com esmalte, esse aqui não. Eu tentei arrancar ele, né? Esse daqui só amolece, então, eu não sei como retirar, se eu tenho que lixar, o que eu tenho que fazer, né? Eu não sei, realmente, eu não sei. É a primeira vez que eu uso. Então, tá? Depois vocês me respondem, tá? Por favor. Então, voltando aqui ao crochê, esse ponto, ele é múltiplo de 5, mais um, tá? Então, aqui eu vou fazer 5, mais 5, mais 5, e lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, a primeira carreira, vou subir 3 correntinhas, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, aqui na quarta correntinha, um ponto alto. Aqui no ponto seguinte, um ponto alto, tá? 1, 2, aqui na terceira correntinha, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no mesmo lugar, 2, aqui no mesmo lugar, 3 pontos altos. Aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. No mesmo lugar, 2, no mesmo lugar, 3 pontos altos. E aqui no seguinte, um ponto alto. Então, agora é só seguir fazendo assim, até o final. Então, da mesma forma que eu começo, eu termino, tá? Então, aqui, vou pular 1, 2, aqui no terceiro, um ponto alto, tá? Aqui no último, um ponto alto, e aqui no mesmo lugar, mais um ponto alto. Agora, eu vou puxar meu fio, e vou deixar aqui, assim, ok? Vou pegar outro fio, vou vir aqui, ó, na correntinha, nessa primeira correntinha, vou puxar uma laçadinha aqui, e vou fazer uma correntinha. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, tá? Pera aí, que aqui pegou o fio errado aqui. Aqui, faço um ponto baixo, ok? Então, aqui no ponto alto seguinte, um ponto baixo. Então, aqui eu fiz dois pontos baixos, tá? Um aqui no primeiro, e aqui no seguinte. Um, dois, três, quatro correntinhas, tá? Aqui eu vou pular um ponto alto, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. Aqui no ponto seguinte, eu vou pegar em relevo pela frente, e vou fazer um ponto alto. Aqui no ponto seguinte, um ponto baixo. Agora, eu vou repetir. Uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? Então, agora eu vou trabalhar aqui no leque seguinte, tá? Então, aqui eu pulo esse primeiro, e aqui no seguinte, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto alto em relevo pela frente. E aqui no seguinte, um ponto baixo. Agora, é só repetir. Uma, duas, três, quatro correntinhas, e aqui eu faço a mesma coisa, ok? Então, é assim que eu vou seguir fazendo até o final. Então, aqui no final, eu pulo aqui o primeiro, aqui no seguinte, um ponto baixo. E aqui eu vou puxar uma laçadinha, e já pego esse outro fio aqui, ó. Tá? Aqui assim, ok? E puxa aqui assim, tá? Que agora eu vou trabalhar com esse fio branco aqui, ok? Então, aqui, eu vou fazer uma correntinha, assim, ó, por baixo, tá? Ó, por baixo, uma correntinha, aqui normal, duas, por baixo, três. Porque aí, o fio sobe, tá? Ok? Então, aqui, deixa eu ver como é que tá a minha linha, que tá, senão, vai ficar tudo enrolado, né? Agora, eu vou virar, tá? Vou vir aqui nesse espaço, e vou fazer aqui no meu leque. Um ponto alto, dois, três, quatro, e cinco. Agora, é só repetir, no próximo espaço, o leque de cinco pontos altos, tá? Então, aqui, eu estou repetindo a primeira carreira, tá? Três, quatro, e cinco. E assim, eu vou até ali o final. Então, aqui, eu puxei o meu fio, tá? E vou deixar aqui. Agora, eu vou trabalhar novamente com essa outra cor. Então, eu venho aqui na correntinha, puxo a laçadinha, uma correntinha, e aqui, nesse mesmo lugar, eu faço um ponto baixo. Aqui, eu vou trabalhar assim, duas correntinhas, pulo um ponto, no ponto seguinte, eu faço novamente a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo, tá? Um ponto baixo, no ponto seguinte, um ponto alto em relevo, pela frente, e no ponto seguinte, um ponto baixo. Faço as quatro correntinhas, e aqui, é só repetir, pulo um ponto, no ponto seguinte, do leque, um ponto baixo, um ponto alto em relevo, pela frente, e no ponto seguinte, um ponto baixo. Faço as quatro correntinhas, e assim, eu vou. Então, olha só. Da mesma forma que eu começo, eu termino. Então, aqui, eu vou fazer duas correntinhas, tá? Aqui, no último ponto, ok? Eu vou fazer meu ponto baixo. Então, eu pego aqui a laçadinha, já pego o fio branco, ok? E arremato com ele. Tá bom? Então, aqui, uma correntinha, ó, pegando por baixo, uma, por cima, dois, por baixo, três, por cima, quatro, ok? Quatro correntinhas, vou virar. Tá bom? Então, aqui, ó, eu vou voltar essa primeira carreira. Então, aqui, nesse espacinho, eu faço mais dois pontos altos. Um e dois. Então, aqui, no espaço maior, eu faço meu leque de cinco pontos altos, ok? Então, aqui, para terminar, eu venho aqui, ó, no espacinho, faço dois pontos altos aqui. E, para terminar, eu comecei com quatro correntinhas. Aqui, eu vou terminar com um ponto alto duplo, ok? Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Então, olha só. Tanto desse lado, tá? Como esse lado, é a mesma coisa, ok? E é uma gracinha, né? Eu gostei. Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa o meu joinha. E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau.